Olá amigos e amigas, se algo de errado lhe aconteceu na vida, não diga que foi vontade de Deus. Não, Deus quer apenas nosso bem e nossa felicidade e nos dá os meios de sermos felizes. O mal que vem sobre nós é resultado de nossos erros do passado, de nossa ignorância. Faça em seu redor uma sementeira de bondade e de perdão, para que amanhã possa colher os frutos da paz e da felicidade. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com Radialista e Mestre de Cerimônias, Everton Guedes. Jesus te ama!